Olá, bom dia, tudo bem? Boa tarde, por aqui é boa tarde. Tenho aqui só quatro coelhinhos pequeninos, os outros já lhe fiz uma cerca maior, mas já os tive que fechar porque eles fogem. Fogem para o vizinho. Vou fazer aqui um tour pelo jardim, que já há bastante tempo que não fazia. Eu espero que vocês, sinceramente, estejam todos bem, de saúde, que é o principal, que estejam felizes, que estejam em paz e harmonia, que também é muito necessário. Por aqui a lixeira continua, os trabalhadores estão de férias, então vou-vos mostrar. Isto aqui foi trazer as portas e janelas, que eu vou aguardar, porque eu vou fazer, depois ali onde está o contentor, um cantinho para pôr as minhas pobelas que estão ali. Eu quero tudo arrumadinho, vou fechar aquilo e pôr uns ileios para poder esconder as lixeiras. Eu adoro estas plantinhas, tenho várias cores. Andei aqui a esfolhar, meus amigos, aqui a figueira, a ver se os filhos amadurecem, porque tinha muita, muita, muita folha enorme. Mas bem me lixei, porque apanhei uma alergia daquelas grandes, que tinham dado muito, muito mal. Com bolhas enormes, nos braços, onde caiu o leite, queimou. Foi muito queimadelas, que são queimadelas enormes, que depois formam muitas bolhinhas. Eu não vos mostrei aqui. Minhas uvas morangueiras são as únicas que escaparam sem apanhar doença. Eu tenho aqui alguns cachitos. Aqui está outra de cor, eu gosto muito, é rosa. Os amigos são para a semana. A partir do nove vem o Carlin a fazer o chão. Estas aqui também adoro. É um branquinho muito bonitinho, eu gosto muito das flores brancas. Como eu estava a dizer, o homenzinho só vem começar a partir do nove. Os do parque é mais tarde, ele sairá uma semana. E está complicada, a obra está parada completamente. Aqui vocês sabem o que é? Eu não sei se vocês sabem, se conhecem, muitos conhecerão. Isto são kiwis carecas, mas só ficam pequenos, mas têm muito bom gosto. Muito bom gosto mesmo. Aqui esta hortência deu pouca flor. E aqui tenho também uns bons cachos. Gosto muito desta uva. E estão aqui umas peras. Ela carregou ano passado, este ano tem menos. E a pera rocha, ano passado deu poucas, este ano está carregadíssima. Tive que curar, meus amigos. Mesmo curadas. E têm sempre doença. Ando toda contente a brincar com os coelhos. Estão todas apedradas. Não sei se é assim que vocês chamam. Eu lembro-me do meu filho que vai dizer. A pera que era apoderada. Ofere-se esta rosinha linda. A todas as meninas. É. Aos meninos também. Também gostam de rosas. Estão muito lindas estas. Sem doença. A mosca ainda não lhe picou. É esse o meu medo. Aqui continua o lixo. O homem nunca mais me ia buscar isto. Ninguém quer trabalhar no verão. Eu adoro estas rosinhas. E cheiram muito bem. E por aqui. Esta deu flor ano passado. É um pouco a selva. Esta rosinha vem grande ainda. Aqui as minhas maçãs. Estão todas a cair. Os coelhos é que vão ter sorte. É a formiga. É a mosca. Pica nas gelas que caem. Este ano nada escapa meus amigos. Nada. É um ano de sexto. Temos pouca fruta. E ainda por cima. Os bichos não deixam escapar nada. Mesmo curando. São umas ameixas muito boas. Mas há bocadinho. Estou tive a tirar algumas. Está tudo podre. A ver se ainda como aqui algumas. Porque elas são mesmo muito boas. Esta ameixa. Estão muito duras ainda. Aqui é a maçã verde. Nesta o bicho não lhe toca. Aqui está o meu enxerto. Por ali a macieira tem umas pouquitas. Por aqui. Está tudo já com sede. O sol é muito rijo. E as flores das hortências não se aguentaram. Esta já está a fechar. Ela também é branca. Esta adoro. São flores grandes. Aqui é só para um dia elas não se aguentam mais. Esta aqui vocês conhecem. A Tapanambur. Aqui chama-se Tapanambur. Que é uma planta italiana. Que dá. Parece batata doce. É batata. É muito boa cozida. Assim com a batata. Muito boa. Elas estão caídas. Aqui tenho uma plantinha que eu esqueço-me no nome. Vocês no Brasil conhecem. Parece um tomatinho vermelho que dá. De canina. Muito bom aquele fruto. Só que eu ainda não o provei. É o que dizem. Que é muito bom. Mas eu não o provei ainda. Daqui a bocadinho vou passar ali. Se estiverem ali ainda os papelinhos. Já vos digo o que é. Comprei. Deise. O Araçá. Achou eu o Araçá. Deise. Ela já entrou com a rede toda. Deise. Passa para ali já. Deise. Passa para ali. Tudo de suite. Vai. Sempre a chatear os coelhos. Esta aqui está muito envergonhada este ano. Só está a começar a florir. Esta está a dar mais uma camada de rosinhas. Mas mais pequeninas. Por ali tenho aqui a minha laranjinha sanguínea. O meu limoeiro. Ainda tem lá um limão ou dois. Mais verdes. Outros já os apanhei. Aqui os meus tomatinhos. e pimentinhas. E pimentinhas. Que são. A ver se eu consigo-vos mostrar. São assim. Depois vou-vos ir com vermelhas. Claro. E tenho outras assim compridas. Aqui pimentos. Estas são mais pequeninas. Estas também as das compridinhas. Elas ficaram no meio do tomatau. O tomatau é gostar. Tenho estas. Que eu adoro. Mas. Tem pouco. Ela está a começar aqui a. A dar um pouco mais. A ver se ela. Eu adoro este fruto. Aqui estão mais pimentinhas. O tomate. Está. Está a terminar. O tomate este ano. Tem muita água. Estes aqui são muito gostosos. Os corinhos. Muito gostosos mesmo. Tem a minha ameixa. Tem menos. São grossas. São grossas. Adoro esta árvore. Fica. Dá umas ameixas muito boas. Muita. Muita. Muito. Muito bonita. A planta. Assim. Já comprei outra. Que é igual àquela. É. É uma ameixa muito boa. Faz. Faz umas. Eu ia por ali. Mas eu agora. Vou-vos mostrar por aqui. O tomate que vai ali. Vou dar. Vou alargar a pele do tomate que eu comi. Por aqui a erva. Depois aqui uns nabitos. Mas foi cedo demais. Apenharmos com a outra. Deixar a crescer de erva para dar aos coelhos. Tenho aqui o alho francês. Por aqui são melões. Não sei se vão dar. A minha batarraba é muito boa. E são grandes este ano. Para. É ali o tomate. Já dei por aí aos vizinhos. Para o restaurante. Dão muito. Pessoas que têm jardim dão muito. Então quase não precisam do mel. As minhas piguitas também. Por aqui. Tirei já hoje. Umas berinjelas. Muito lindas também. São um pouco rosa. E também tenho que pôr aqui umas abóboras. Aqui. É outra. Picante. Igual ao que eu lá tenho em cima. Este aqui. Meus amigos. Ali a minha vizinha. Diz que. Um bocadinho de picante disto. Custa uns 20 francos. Diz que é caríssimo. Estas eu gosto muito. São assim. Violetas. Escuras. Mais é tudo erva. Esta figueira. Fiz-lhe igual. Mas já tem lá uma abóborazinha pendurada. Que eu fiz subir uma. Para aqui. Aqui tem outra. Não sei que. Acho que é da abóbora verde. Olha. Tem uma abóbora menina. Para fazer as filhosas. Olha. Tenho muita, muita, muita erva. Meus amigos. Mas eu comecei. Andar aí. Também a apanhar. E depois arranco as coisas. Ali embaixo está outra. Isto é uma meloa. Mas ainda não tem meloazinha nenhuma. Já por aqui arranquei. Já posso arrancar de novo. Ao pé do feijão. O que eu tenho que fazer muito cuidado que eu arranco. Ali está a outra. É uma gila. Não sei se vocês conhecem estas cores. Tenho as filhadas para os coelhos. Bastante. Tudo cheio de sede. Ontem choveu. Mas não foi muito. Aqui tem outra abóborinha. Bem vermelhinha. O feijão. Está só para nascer. Mas meus amigos. Não é. Não é grande coisa. Porque ele é muito rijo. Logo ao nascer. Assim pequenino. Só o poder. Assim já está aqui. Todo. Toda a região. Tenho um. Um repulhinho. Já bem arrolado. Deixei. Daqui hoje. Também tirei as corjetas. Também tenho dado. Corjetas. Aqui também já vai outra. Sim. Vocês vêm cá. E aqui as minhas covitas. Estão por aqui a rolar. O feijão é que. Sinceramente não é bom. Os pepinos também apanhei. Mas olhem ali. Já vai ali. Uma data deles. Só naquele. Esta cerejeira comprei. Que é escura. Da cereja escura. E ela apanha muito. A mosca. Então enxertei. Pus aqui dois ramos. Mas as folhas estão a ficar caídas. Dos ramos que eu ali pus. Fiz tipo bolha. Para. Pus-lhe terra. E assim a ver. Se enxerto. Para dar melhor cereja. Porque aquela cereja que eu tenho ali. É muito boa. É a grande rejinha. Cereja do fundão. E aqui é tomate. Muito bonitinho. Muito gostoso. Este aqui também é meus vizinhos. Tomate coração de boi. É meus amigos. Este ano a horta choveu tanto. E depois veio de repente. Muito calor. Está tudo com doença. Dez e espera aí agora. Que eu já aí vou. Andei aqui a pôr. Água quente. Com. Com. Bicarbonato de soda. Que olha que valeu a pena. Já está a secar. Vê se bem onde levou a água. Para ferver. Com o Bicarbonato. Isto é muito. Isto cresce muito. Muito mesmo. Então aqui tem mais uma carretinha de. Rosinhas. Esta tem poucas. Mas. Pelo momento ainda estão sãs. E agora. Vou por aqui. Para pudar já isto tudo. Já deu. A flor. Tem este. Já pudei. Já posso pudar novamente. Estes. Estes papilos. E este. Pobre. Está tudo. Está muito apertado aqui. Está parecido. Estava apertado ali. Contra o ferro. Parece uma cobra enrolada. Então os pimentinhos. Estão de focaninhos. Estão bem. Que as uvas estão todas doentes. Já nem curo mais. As amoras. Que também já estão. Estão sempre a dar. Esta também a desfolhei toda. Porque foi mais nesta. Que eu ainda apanhei com o leite em cima. Aqui dos meus braços. Que eu vou vos mostrar. Repare. A esquema delas. Que me fez. E hoje. Pus lá. Lá em cima. Fez-me muito bem. E é assim. A gente faz as asneiras. Depois pagamos. Esta também já deu. Forzinhas. Aqui está uma abobrezita. Que é gila. E aqui está outra. Aqui apanhada na rede. Ali. Está em cima das framboesas. Pois é. Os figos deste ano são poucos. Meus amigos. Por isso. Eu os destapeio. A ver se eles dão alguma coisa. E por aqui. É abicesto para umas coisas. Mas para outras não. Reparem. E já tive que pôr aqui uma escora. Um pau. Para segurar aqui. A camada de. De hós-pires. De hós-pires. Sim. É de hós-pires. E aqui. Já estão bem crescidinhos. Olhem só. Tantos. Que benção. Não é? Eu adoro. São dos rejinhos. Tem mesmo muitos. Está muito grande. Este ano. Não apudei. Como eu sabia que era o ano que ia dar mais. No passado mesmo assim ainda deu bastantes. Mas este ano é que tem muitos. Tem que o pudar que é para eles aguentarem depois com a carga. Se eles não são pudados crescem muitos ramos e partem. O estado das bolas da Deise. Estraga tudo. Rompe tudo. Este tudo que é bravio não apanha doença meus amigos. Isto é tudo a mexa bravia. É uma filha aqui de uma que estava aqui. Tinha a folha vermelha. E dava uma ameixa que aquilo também era bravo. Vermelho. Tudo que é bravo não apanha doença. E aqui tem o meu chuchu. Arrola-se aqui a tudo. Arrolou-se aqui a romanzera. Ela cresceu bastante a minha romanzera. Só que o chuchu está... Está... Tem aqui tirado aqui umas folhas. Está-se aqui... Está a fazer-lhe sombra. E arrolar-se muito, muito, muito a ela. Mas não tem flor meus amigos. Não sei. Se ainda vai dar. Já está tão grande e não tem flor. E aqui puse uma abobreira. Tirei para aqui com umas sementes. Olha, tenho aqui uma bonita abóbora. Ela estava toda aleijada. Então tenho que ir para outra coisa. Está muito a fazer pressão em cima do ferro. E tenho que pôr ali aquilo. Aqui está um tomateiro também. Mas é tomate cereja. Aqui é a minha selva. Que eu quero... Ah, ainda tenho ali um coelho. Ai, que malandro. Já apanhei os outros todos. Olha, aquele... Tirei. Tinha doença. Tirei para aproveitar os tomatinhos. E ainda está aqui um coelho. Na rua. Eles... Estavam escondidos ali debaixo dos arbústicos. Tirarem. Eles andavam aqui tão bem à solta. Mas quanto mais lhe dou, mais eles querem. Agora, passavam para o lado lá. Furavam basta a rede. Passavam para aquele lado. Então tenho que o apanhar. Estou a despejar a piscina. Ainda falta um bom bocado. Então fiz aqui uma cerca aprovisada. Mas... A ver se ela não vai arroer agora ali a laranjeira. E eu... Tenho que ver se eu vou apanhar. Por aqui ainda há portas. Lá de cima. Aqui tenho um pouco de azeitona. Já está um bocadinho grossa. Esta tem pouquita. E a outra também tem. Deram pouca azeitona. Tenho ali um vizinho. Que teve umas oliveiras. Mais ou menos a condoe. Do mesmo sítio. Carrega, carrega, carrega. Porque estão sempre ao sol. E estas aqui têm sombra. Só apanham sol de manhã. De tarde não tem sol. Esta tem... Afinal... Esta é que tem menos. Pois é. Esta aqui ainda tem mais. Porque apanha mais sol. Oliveira, eu não quero muita sombra. E é tudo. E por aqui. Lá em cima. Ainda não tem janelas. Aqui andei a cortar. Esta. Com muita pena. Porque eu gostava muito dela. Mas estava muito alta. Tive que cortar. Vou deixar aqui. Porque é para eles pintarem a façada. E a ver se eles com os jandaios. Depois me tiram o lixo. Que ela está toda enrolada aí nos canos. Não se podem deixar crescer. Mas como eu... Isto a casa ainda esteve à venda. E eu pensava... Que... Se calhar vendia. E não olhei nada por aquilo. Estes aqui... Estes aqui... São as 11 horas. Acho eu. Foi a minha vizinha que me trouxe. Vai de férias amanhã. Trouxe-me para aqui. Estão aqui num bom sítio. E com isto... Eu já fiz o torre pelo jardim. Fiquem bem. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Desculpem daqui do lixo, mas... Tenho que ter paciência. Tenho mesmo que ter paciência. Esta obra vai durar ainda muito tempo. Pronto. Se calhar ainda não está pronta. Pelo que eu estou a ver. E estas rosinhas. Reparem. Parece um buquê. Muito lindas, fechadinhas, redondinhas. Olha, que lindos. Vai, eu desejo a todos vocês... Tudo, 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 tudo do melhor. E tenham... E recebam as melhores bênçãos. Do que mais necessitarem. E... Muita saúde. Olha o que ela fez. Os pobres coelhos. Daisy. Nome. Comi o coelho. Não. Nunca fiz oxiço. Ah. Então, até breve. Tchau, tchau.